Ai ai, mais uma consulta online, espero que dessa vez o paciente saiba usar o celular, vamos lá hein Olá, bom dia, tudo bem? Se tivesse tudo bem eu não estaria te ligando né doutor? É, começamos muito bem O que você disse? Ah, nada Você deu uma atrasadinha hein doutor? Ah sim, foi uns minutinhos, me desculpe Sem problemas, eu sou paciente Enfim, como que eu posso te ajudar? Pera ai que eu vou chamar minha amiga véia, porque eu estou aqui por culpa dela Ué, culpa dela? Ô véia, Clotilde, vem aqui O que foi? Essa é a Clotilde, minha amiga Esse ai é o seu neto? Não, é o médico Eu não estou enxergando Olha direito Ah, é o médico? É Gente, vamos focar aqui Ah doutor, você sabia que meu filho, depois de almoçar aqui em casa hoje, ele foi parar no hospital? Ué, sério? O que aconteceu? Ele é médico, ele foi trabalhar Meu Deus Tá, por que que vocês ligaram? Então, é que eu estou com uma dor aqui ó Aqui onde? Aqui, eu estou mostrando Tá, mas eu não consigo ver pra onde sua mão está apontando Você foi arrumar um médico que não enxerga direito É aqui doutor ó Gente, a câmera não mostra onde você está apontando Eu preciso que você me fala onde que é a dor É nas costas Tá, mas as costas é um lugar muito grande né? Tem como a senhora ser um pouco mais específica? Tem sim, é nas costas, bem aqui atrás ó Eu estou vendo onde ela está apontando doutor É, mas eu não Tem como a senhora se virar de costas? Tem sim, eu vou virar Você vai virar de costas? Vou Isso, agora sim eu consigo ver Amiga, você esqueceu de pegar o celular ó Tom, aqui o celular ó Obrigada amiga, deixa eu apoiar ele aqui É, agora Agora está de costas Eu vou virar também doutor Pera aí Vira Pronto, estamos de costas Pronto, a gente virou de costas Por que motivo mesmo você chamou sua amiga para essa conversa? Então doutor Eu estava indo lá colocando os potes de feijão no congelador E aí essa véia se virou e jogou o feijão e bateu bem aqui em cima de mim A culpa não é minha que você se virou Mas é sua sim É nada É sua, machucou tudo aqui ó Tá, pelo visto é uma dor muscular por causa da pancada Não foi uma pancada doutor, foi uma potizada É, uma potizada Tá, tome um analgésico por 5 dias que vai melhorar Alguma dúvida? Eu tenho doutor Qual? O senhor vai cobrar essa consulta, é? Ué gente, claro É o meu trabalho Por que que eu não cobraria? Porque você nem viu minhas costas Ela tem toda a razão Oi doutor Ué, você é por aqui? É, eu tô com uma dor Onde é dor? É aqui no braço Toda vez que eu aperto, dói Ué, então para de apertar Galera, não saia desse canal ainda Que temos um aviso para a galera que acompanha esse canal no Brasil E de Portugal também, não é Manu? No dia 7 de julho Vamos ter uma live no Instagram do Gabriel Arroba o Gabriel Dearo Com a Bia do canal Sonha em Cumbia A Bia é uma youtuber de Portugal E nessa live vamos ler o primeiro capítulo De As Aventuras de Mike Em Português de Portugal Então já segue eu e a Manu no Instagram O meu é arroba O Gabriel Dearo A Manu é arroba Manu de Gilho E a live no dia 7 vai ser Às 5 horas no Brasil 5 horas da tarde Em Portugal vai ser 9 horas da noite Beleza galera? Então fiquem ligados Vão lá seguir a gente Não percam essa live Porque a gente vai ler nessa versão O primeiro capítulo, tá? Te esperamos lá, hein? O primeiro capítulo, tá?